Gela do banana né, valeu um abraço pra vocês Simbora, valeu Fabrício Valeu turma de Apodi Galera de Apodi 100% grafidão Valeu Brunão Reinaldo, valeu Valeu Bruno Vamos simbora cada um mais Essa é pra mal tratar com o coração Valeu Nabu Essa é pra você viu Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá se embora sua desgraçada Vá morar no beco da decepção Diz pra mim que eu quero vir! Você foi na minha vida A pior inquilina Rapaz, diga isso não Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Chama o maestro Estúdio Quarto Mundo De Natal para o Brasil Isso é grafite Isso é grafite